Como pode ser assim? Eu tanto me dediquei e você nem é aí pra nada Mas olha eu tô melhor assim Confesso que um tempo chorei Mas agora tô dando pisada Agora eu gosto, manda ela Tô decidida é hoje que vai ser assim Eu todo ano rolei com copo, uísque, gelo de coco E não pode esquecer o gin E pra quem se arrependeu Não tem mais volta Pode chorar, perdeu, perdeu Agora eu sou dessa E pra quem se arrependeu Não tem mais volta Pode chorar, perdeu, perdeu Agora eu sou dessa Como pode ser assim? Eu tanto me dediquei e você nem é aí pra nada Mas olha eu tô melhor assim Confesso que um tempo chorei Mas agora tô dando pisada Agora eu gosto, manda ela Tô decidida é hoje que vai ser assim Eu todo ano rolei com copo, uísque, gelo de coco E não pode esquecer o gin E pra quem se arrependeu Não tem mais volta Não tem mais volta Pode chorar, perdeu, perdeu Que agora eu sou dessa E pra quem se arrependeu Não tem mais volta Pode chorar, perdeu, perdeu Que agora eu sou dessa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau